Abertura Está todo mundo muito desanimado, um sábado de sol. Vamos lá, de novo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. A maioria acho que já me conhece. Sou Andresa, trabalho na área de marketing. Sou responsável pela organização dos eventos da Produquímica. Obrigada. Agora, eu quero explicar rapidamente para vocês como que vai ser o nosso evento hoje. Na verdade, é uma brincadeira, uma brincadeira séria. Eu espero que a gente passe aqui alguns momentos agradáveis, que seja bacana para todo mundo. A primeira banda é a Menos Um, do Nelson, ok? A segunda banda a se apresentar é Mib 256. A terceira é a do Catita. Depois, nós temos Swing Banda Rock, do Paulino. E a última apresentação é a banda, do Anderson. Bom, eu vou apresentar os jurados para vocês. Os critérios de avaliação são por apresentação musical, pelo ritmo, pela harmonia, afinação e interpretação. Após cada apresentação, os jurados vão dar o veredito. Então, vocês saem daqui com a aprovação ou não. As bandas classificadas saem daqui para a festa, festa de final de ano, no dia 19. Tem uma outra apresentação e lá a gente tem a banda vencedora. Tá bem? Então, primeiro eu vou chamar a equipe de recursos humanos. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela participação. Teve gente que veio de Jacareí, teve gente que veio de Mauá e tem o pessoal aqui de Suzano. Então, assim, a primeira vez que a gente faz esse evento na empresa já é um grande passo. Tivemos cinco bandas para a nossa surpresa. Foi um número bem legal. Quero desejar boa sorte para vocês aí na apresentação. Quero agradecer especialmente os jurados que vieram, alguns de São Paulo, outros aqui de Suzano e Mogi, para ajudar a gente. A gente procurou fazer aí com algum critério que não é do nosso domínio técnico, mas para a gente poder contribuir. Então, o pessoal que veio, a maioria aqui ou toca, ou entende um pouquinho de música, ou toca em coral, ou já tocou em instrumento e gosta bastante disso também. Então, quero agradecer vocês. Obrigada, boa sorte. E dia 19, de novo, o Repeteco lá, né? Tá bom? Obrigada, gente. Eu quero apresentar aqui o Daniel, o Carlinhos Brau, a nossa Cláudia Leite. Tá faltando mulher, inclusive. Então, fica para uma segunda edição. Vocês comuniquem que a gente quer mais adesão feminina, tá? Acho que o pessoal já me conhece de vista, né? Alguns me conhecem... Dois anos de produto química, né? Oito anos de piano, né? Sou músico e eu vim aqui acompanhar vocês. O pessoal também acho que me conhece, Rui, daqui de Suzano. Eu entendo um pouco de música, gosto bastante também. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para ser justo com todo mundo, tá? Acho que todos me conhecem também, né? Ninguém. Eu trabalho em São Paulo, estou na produto química há sete anos. E minha experiência com música é quase nada, mas então você tem que levar isso em consideração, tá? Eu acho que ninguém aqui me conhece, mas meu nome é Diego, trabalho na produto química de Suzano, como projetista. Gosto de música, entendo um pouco também, eu sudei um pouco. Mas trabalhei como coach com algumas bandas e trabalhava com uma parte de sonorização. Espero poder ajudar. Sou o Nilson. Acho que a maioria me conhece da produto química. não entendo nada de música e vou ferrar todo mundo. Brincadeirinha. Vou dar uma força aí, eu toco também, dá para saber se vocês estão afinadinhos ou não. Boa sorte aí. Viemos aqui para cantar, para tocar, então eu vou chamar a primeira banda, que é a do Nelson. Menos um. Nelson, por favor. Ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um sonho. Há algum tempo atrás, pensei em te dizer. Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Não mandarei cinzas de rosa. Nem penso em contar, nem penso em contar, os nossos segredos. naquele amor. Naquele amor, a sua maneira. Naquele amor, a sua maneira. Perdendo o meu tempo, a noite inteira. Ela dormiu no calor dos meus braços. Ela dormiu no calor dos meus braços. Ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um sonho. Ela dormiu no calor dos meus braços. Perdendo o meu tempo. Perdendo o meu tempo. Perdendo o meu tempo. Perdendo o meu tempo. Naquele amor. Perdendo a sua maneira. Perdendo a sua maneira. Perdendo o meu tempo. Perdendo o meu tempo. A noite inteira A noite inteira Hoje é o dia Eu quase posso tornar o silêncio A casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo o que vai Deixar o gosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os tempos Deixar a memória Eu nem me lembro O seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo o que vai Deixar o gosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Quanto tempo faz Quanto tempo faz Fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos Fica a memória Eu nem me lembro Eu nem me lembro Mais Quanto tempo Quanto tempo eu já nem sei Mas o que é meu Nem quando Nem quando Nem onde Vai Tudo o que vai Deixar o gosto Deixam as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais Fica o gosto Ficam as fotos E quanto tempo faz Ficam os dedos Ficam a memória Eu nem me lembro Mais 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 Valeu, obrigado! Gatinha manhosa Um beijo gostoso Me afasta e me arranha Gatinha manhosa Gatinha manhosa Gatinha manhosa Gatinha manhosa Meu Ducom Tudo o que é meu Tudo o que é meu Eu ouvi Amém voltura E Eu te quero e preciso, mas junto de você a minha vida faz sentido Gatinha manhosa, um beijo gostoso, me afasta e me arranha Mas as nossas diferenças, esse amor escondido, minutos contados, amor doibidos, amor de pecado Escondido, minutos contados, amor doibidos, amor de pecado Ou a gente se assume, ou a casa morrendo de tantos ciúmes Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, mas junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, mas junto de você a minha vida faz sentido Eu te quero e preciso, mas junto de você a minha vida faz sentido Segura! Muito obrigado, muito obrigado Muito agradecido Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Me na bandeira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Me na bandeira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Meu cabelo te alusina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Se eu olhar me apavora Me perdi no teu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostra o paraíso E se for não vou voltar Mas eu vou, é, eu vou Eu vou, é, eu vou Eu digo um oi Ela de nada Passa na minha calçada Todo dia é lá, nininha Se ela chegou para o todo Se ela passa, eu fico o mundo E se bem-vindo eu faço, fica Eu mando um beijo, ela não pega Pisco o olho, ela se nega Faço um porzena, nem vê Jogo o charme, ela ignora Chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela nem lê Minha amiga, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha filha Do meu condomínio Minha, 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 minha musa Minha moraliza Minha gata, minha filha Quero o seu prazer Minha amiga, minha, minha Minha namorada Minha gata Do meu condomínio Minha deusa, minha filha Minha mona lisa Minha deusa Quero o seu sino Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha madeira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha madeira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Tua boca me devora Sua voz me ilumina Se eu olhar minha pavora Me pedir no seu sorriso Nem consigo me encontrar Não me mostra o paraíso E se for não vou tocar Mas eu vou Eu fico morrer Ela de nada Passa na minha calçada Do bom dia ela me invita Se ela passa eu paro tudo Se ela chega eu fico mudo E se bem vindo eu faço vida Eu mando um beijo Ela não pega Pisco o olho Ela se nega Passo o ponto Ela nem vê Só puxa Ela ignora Chego justo Ela sai fora Eu escrevo Ela Ninê Minha amiga Minha mina Minha namorada Minha gata Minha sida Do meu condomínio Minha amiga Minha mina Minha monanisa Minha gata Quero seu fascínio Minha amiga Minha mina Minha namorada Minha gata Do meu condomínio Minha amiga Minha musa Minha monanisa Minha deusa Quero seu fascínio Valeu, 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 valeu Minha 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 Música 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 Música